Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje é sábado e nós estamos aqui juntos, graças a Deus, né? Então, hoje é sábado, 31 de outubro de 2020. Vocês agora vão fazer o quê? Vocês vão pegar o livro de reforço na parte de português. Livro de reforço na página 97. E o que é que está falando? Pegaram aí já todo mundo para a gente poder explicar a nossa disciplina? Disciplina, ok? Fecha o livrinho, abre aí a página 97. Mas antes da tia fazer a leitura do nosso conteúdo, nós vamos falar com o Papai do Céu. Então, fecha os olhinhos para falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, a nossa aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa a minha família, abençoa a minha escola, abençoa os meus coleguinhas, a minha professora. Em nome de Jesus, amém. Por que que hoje, vocês fizeram essa pergunta e a tia vai responder. Por que que hoje é sábado e tem aula? Porque nós estamos recuperando mais uma aula, ok? Então, vocês vão, a nossa disciplina, a primeira disciplina da nossa aula de hoje é a de português. E vocês vão abrir o livro de reforço, que é esse livrinho aqui. O livro de reforço, lá na página 97. Na página 97, qual é o conteúdo? Esse conteúdo aqui, vocês já estudaram, que foi na aula anterior. Então, eu coloquei aqui, consoante mais R. Que são duas consoantes juntas na mesma palavra. Então, aqui eu coloquei o B e o R, o C e o R, o D e o R, F e R, G e R, P e R, T e R e V e R. E todas essas letras aqui, elas são o quê? Logais ou consoantes? Consoantes, muito bem. Então, crianças, tem um trava-língua bem pequeno aí. E vocês vão fazer a leitura desse trava-língua. Isso vai quatro, quatro versinhos, né? Três tigre, três tigre para três pratos de trigo. Três pratos de trigo para três tigre. Então, observe aí ao lado, na figura, o que essa figura está representando. Ela está representando o que está escrito no trava-língua. Três tigres e também três trigo. Essas folhinhas são folhas, são os talozinhos de trigo. Ok? E aí tem nessa mesa. E esses três trigos aí, bem preparados já para se alimentar. Então, na questão número um, ele pergunta assim. De que fala o trava-língua? De que fala o trava-língua? Marque um prato de macarrão, três pratos de trigo ou frutas? Então, está falando sobre o quê? Então, para você entender novamente, se você ficou com dúvida, você lê novamente o trava-língua, para você não ficar com dúvida. Ok? Questão dois. Pinte a quantidade de trigos que aparece no texto. Aí, crianças. Aí, tem cinco tigres. E você vai pintar somente a quantidade que fala lá no trava-língua. É bem fácil. É só você olhar para essa figura que está aí no seu livro, nessa mesa, que você vai ver quantos tigres tem aí. Bem fácil. Na questão três, complete o quadro com as sílabas correspondentes. Ao lado está a consoante mais R. E em cima, nessa barra verde, está as vocais. O que é que eu vou fazer? A gente vai dar uma explicada bem aqui nesse quadrinho. Para vocês entenderem melhor. Vem aí, ó. Nessa parte aqui de cima do livro de vocês, está dentro quem? As vocais. Tá? Para você poder fazer o encontro silábico, você precisa dessas cinco letras. E aqui ao lado, o que é que está escrito? As consulantes. Então, a primeira que está aqui é o V mais R. Tá? Depois, o C mais R. Então, como é que você vai fazer? Bem fácil. Só você olhar aí no seu livro. Não está difícil. Para você poder realizar essa atividade. Pronto. Está sim o quadrinho da questão três que você vai resolver. Você pega o B, R, A. Coloca aqui, ó. Posso colocar o B minúsculo? Posso. Certo? B, R. Aí, depois. Vou abaixar o A. Vai ficar bra. Pronto. B, R, A, bra. Continuando. B, R, E. Bré. E assim você vai continuando até no último quadrinho. Então, você vai completar cada quadrinho desse aí com a sílaba que está completando aí esse quadro. Entendeu? Bem fácil. Questão quatro. Ligue os nomes às imagens correspondentes. Os nomes estão de um lado e as figuras do outro. Então, cria, vocês não podem tentar adivinhar, não. Você vai olhar para a figura. Você vai tentar ler. Ai, tia, mas eu não sei. Aí, você conhece as letras. Se você conhece todas as letras, vai ficar bem fácil, né? Que a primeira é T, R, E. Tré. V, O. Vó. Trê. Vó. Então, você vai ligar lá para o trê. Outra palavra é T, R, E, P, R, E. Pré, G, O, G, O, Gó. Pré, Gó. Então, você pega a primeira sílaba com a segunda. Aí, você faz a pronúncia. Observa o som silábico e você vai entender. Então, veja aí cada nome e cada figura para você ligar corretamente. Terminou de realizar essa atividade da página 97, você vai lá para a página 98. É a continuidade do mesmo conteúdo. Aí, que palavra irá formar? Pronto. No primeiro quadrinho está o CRA. Aí, você vai editar. Primeiro, você coloca o CRA. Depois, é a continuação da palavra que está dentro desse retângulo na frente. Questão 6. Complete o nome das figuras com as letras que faltam em cada quadro. Tem aí as figuras, que é uma cobra, o livro e o tigre. Então, criança, você vai fazer a pronúncia da palavra. Você vai ver aí qual a palavra que está faltando e você vai completar. A questão 7. Complete o quadro com o nome das figuras. Separe as sílabas e escreva o número de letras de sílabas. Siga o modelo. A primeira figura que você está vendo aí, um prato. Aí, no segundo tracinho, você vai separar a palavra PRATO. Para você saber se a palavra tem uma sílaba ou duas, você também tem que observar, às vezes, que você faz a pronúncia da palavra. Depois, você vai contar quantas letras tem a palavra PRATO. Letras são todas. Você vai contar quantas letras tem. Aí, você vai colocar no terceiro quadrinho. E no último quadrinho, é o número de sílabas. Sílabas são as vezes que você abre a sua boquinha. Ok? Na segunda palavra, COFRE, você vai também fazer a mesma coisa. Você vai separar a sílaba. Contar o número de letras e o número de sílaba. Depois, LIVRO também. Fazer a separação da palavra LIVRO. Contar o número de letras e o número de sílaba. E também a palavra PEDRA. Do mesmo jeito. Separar a palavra PEDRA. Contar quantas letras tem a palavra PEDRA e quantas sílabas. Depois, RETRATO e CRA. Muito bacana essa atividade. Então, para você ficar com mais... Para tirar essa dúvida. Para você não ficar com a dúvida. Então, você faz a realização dessa atividade com bastante atenção. Leia cada questão antes de responder. Tá bom? Sempre que tiver dúvida. Olha na questão anterior. Que é para você não tiver dúvida. Se tiver dúvida em casa, pede ajuda para a mamãe. Certo? Não esqueça de colocar a data de hoje nessa página. 30 de outubro. Então, 30 não. Desculpa. 31 de outubro. E o mês 10, que é o mês de outubro. Ok? Então, quando vocês terminarem aí de realizar essa atividade da disciplina de português. Mas, essa atividade está no livro de reforço. E também no livro de reforço, nós vamos dar continuidade com a disciplina de matemática. A gente vai dar só uma paradinha. Tchau. 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 Tchau.